Olá pessoal tudo bem hoje queria mostrar para vocês aqui uma gaita diferente lembrando sempre que não sou músico tá é só para mostrar mesmo um instrumento diferente do sistema de registro dela ela tem quatro teclas porém muda 11 som como se ela fosse uma super 8 na verdade ela é em quarta de voz ela é oitavada porém tem quatro teclas que dão os 11 sons não confunda não é toda gaita que faz isso aqui só porque ela tem quatro registro não quer dizer que ela troca 11 sons mas sim essa aqui em específico você consegue trabalhar com cada registro individual por exemplo aqui você trabalha com o clarinete aqui com o vibrato aqui com o pico aqui com o baçom aí você quer fazer as combinações por exemplo quer fazer o som de órgão bota o baçom e bota o pico você quer fazer o som do do obo é bota tira o baçom bota o clarinete junto com o pico é botar o baçom junto dela vai ficar um som natural falando todas tirar o pico quer deixar o violino quer deixar só o clarinete é bem interessante esse sistema porque com quatro teclas você decorando aqui claro né onde tá o pico onde está o baçom você consegue tirar 11 sons diferente com simples quatro teclas tem um desmanche lateral e deixando sempre bem claro que não é porque ela tem quatro registro se você achar uma outra gaita que tenha quatro registro talvez não venha esse mesmo recurso talvez não dessa essa diferença essa combinação de sons já venha o registro pronto por exemplo a botou aqui é clarinete colocou aqui é violino colocou aqui é o natural e essa aqui não tá é diferenciado instrumento bem diferenciado mesmo e aí